muito bem galera querida muito bem inscritos muito bem pessoas que estão chegando aí não conhece o canal muito bem você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo também não sei sacanagem gente estamos aqui com mais um episódio de The Sims 3 gerações que a gente tá focando em gerações aqui essa gameplay e esse aqui é o desafio creche do papai o qual eu estou entupindo a sorte do Charlie viu o Charlie está difícil ao qual estou fazendo aqui no canal se você ainda não conhece vai no primeiro vídeo dessa playlist aí que você vai ver as regras desse desafio doido que eu inventei doideira a minha tá não liguem não pessoal sejam todos muito bem-vindos aqui tá se você não conhece esse aqui é o Charlie e esse aqui é o Daniel os dois são pai e filho tá tá gente tá fome veio com o meu cereal que seu pai não preparou nada tá essa série se resume ao seguinte Charlie comanda uma creche aqui na casa dele tá para quem sabe para quem não sabe desses três gerações tem essa opção de você fazer uma creche na sua casa e o Charlie tem essa creche aqui lembrando gente que para quem não sabe aqui em novembro no canal está tendo vídeo todo dia mas vai continuar tá gente tá sendo de dois a três vídeos por dia aqui então não deixe de se inscrever não deixe de conhecer o canal aí galera e sempre deixar o like para ajudar tá que ajuda de vocês aqui sempre vai ser muito bem-vinda e comentário também gente deixa comentário aí que eu tô sempre lendo tá vamos lá então o ônibus o Daniel já vai chegar tá ele tá comendo as sobras ali que ele não fez a tarefa dele gente eu sou esquecido não fiz a tarefa dele corne faz a tarefa será que dá tempo não sei o Charlie tá pobre gente tá por isso que a casa dele é assim ele já tá até com o uniforme as crianças vão chegar daqui a pouco pelo menos a gente é cuidadoso sabe a gente que susto o ônibus já chegou larga a tarefa que você não vai fazer hoje e pelo menos o Charlie ele cuida dessas crianças com amor entendeu o que importa é o amor as crianças crianças estão felizes ele já foi até promovido cara que eu tenho muito desejo aqui eu tô ficando perdido então tá para quem não sabe Daniel acabou de crescer tá ele tá indo para o segundo dia de aula dele o episódio passado foi o primeiro galera tem uma conferida na playlist aí depois tá para vocês conhecerem a série e para quem não sabe tá tendo série de The Sims 4 na cidade aqui também né então por favor dê uma assistida aí tá olha só o Charlie tá o seguinte gente eu amo esse bolo de fantasia saudade dessa expansão vamos essa casa na água não quero tirar nenhum dos desejos para colocar esse a gente não vai comprar o computador agora porque a gente não tem dinheiro vamos deixar isso me tadinho que tá limpando aqui que tá muito suja a casa dele não tem condições de contratar uma empregada meu Deus esse menino entrou no ônibus até agora tá já entrou olha o que tá acontecendo aqui um se fecha está começando um local chamado parque de apresentações meu Deus ele vai ele tá limpando tudo ele resolveu limpar tudo gente bom deixa ele limpar enquanto as crianças não chegam as crianças chegaram vamos ver os nossos bebês queridos deixa eu apresentar pra vocês estamos no nível 3 já no fomos promovido agora nós cuidamos de três crianças então vamos ver que esse é o jim tinta de mau humor então vamos brincar com ele não da comida ainda não calma as crianças tão de uniforme que tô com a roupa tudo igual acho que tá todo mundo de mau humor né mas tá ok vamos alinhar um pouquinho também vamos ver essa criança aqui que é a mente mente está com humor terrível nossa mente você todo dia que você vem pra cá você olha e as crianças vão chorar a gente se prepara e esse aqui tá com fome tadinho do arquibaldo gente quem que chama arquibaldo não sei vamos brincar um pouquinho com ele e a gente dá comida pra ele comida no chão lembrando que a gente ensinou no episódio passado esse bebê querido fofinho a andar gente tá nós somos muito bons o charlie aqui cuida muito bem da comida para exposição arqueológica para daniel lembrando que o daniel eu ficava na creche tá leve uma relíquia comum do egito ou da china escola para ganhar algum dinheiro mas eu não tenho gente uma pequena coleção de relíquias está em exibição no saguão e a escola está pedindo contribuição dos alunos mas mais especificamente uma relíquia comum do egito ou da china se você puder oferecer uma vai ganhar algum dinheiro seu desempenho vai melhorar a gente que triste mas aonde que eu acho essa relíquia é da expansão volta ao mundo eu não sei onde eu acho poxa que sacanagem deixa eu dar comida para ela aqui que ela tá com fome também da comida no chão a gente vai dar um jeito naquele negócio do não chorem as crianças pelo amor de deus o outro tá com fome também da comida para essa criança aqui gente cadê a comida no chão a gente ainda pode ensinar a andar e falar andar e falar rata sujo meu deus esse aqui a falar e todos a usarem o troninho ainda pra gente ser um bom professor tem que trocar a falda desse bebê aqui poxa bebê eu estou ficando feliz a gente tão bonitinho ou decimis 4 traz essas coisinhas logo pelo amor de deus que eu sinto muita falta ok trocamos a falda desse bebê por que você tá chorando menina meu deus trocar a fralda tá fedida gente é muito bebê imagina quando aumentar aqui meu deus esse aqui tá sujo também vamos trocar a fralda desse calma que a gente resolve o problema de vocês gente até uma calma vem aqui bebê deixa eu resolver seus problemas a gente precisa juntar dinheiro para podemos melhorar essa casa dar coisas melhores para esses bebês e colocar uma janela nesse cômodo aqui pelo amor de deus que é tipo um jardim de inverno gente que eu resolvi criar sai menina vai brincar porque você já aprendeu a andar vamos ensinar essa menina aqui a falar a gente tem que investir nessas crianças para ser promovido o que ele precisa aqui creche geral amizade com as crianças atender emergências então tá tá suja já menina acabei de trocar essa fralda vai esperar também que o nosso estoque de fralda aqui não pode ficar assim não está gastando muita fralda nossa essa mãe não está trazendo tá o chale coitado nem vila social tá gente é creche daniel daniel creche daniel ganhou uma lembrança de sua excursão ao teatro ok daniel tá doente o filho primeiro você tá com fome vai comer um lanche vai comer sobras depois dorme que você tem que fazer tarefa tá a questão só ficar com a nota muito baixa no colégio deixe o papai trabalhar então gente vamos tentar ensinar essa menina a falar aprende a falar menina pelo amor de deus para aumentar nosso nível aqui e ela vai aprender em tá chegando conseguiu ai meu deus ela aprendeu a falar mas não chora não calma menina vou trocar sua fralda já gente está muito bom está ensinando essas crianças fazer tudo vai puxar agora vai que a gente tem mais que fazer vamos ensinar esse daqui aqui baldo está de ótimo humor então vamos ensinar ele a vamos isso espera aí ai meu deus ensinar o arquibaldo a usar o troninho vai fazer comida não meu filho vai cuidar dessas crianças eu hein vamos levar ai gente esqueci de desmarcar a lua cheia deixa eu ver se tem essa opção aqui porque da última vez onde é aqui gente que eu não sei é definir fase da lua é pelo amor de deus qualquer lua cheia lua nova da última gente vai assistir o episódio que teve ataque zumbi aqui nossa só deu merda gente só deu merda pelo amor de deus lua cheia não parabéns parabéns tô lendo tudo errado parece que o pai ou a mãe de arquibaldo vai se atrasar ele terá que cuidar da criança até que o pai chegue ótimo bom que a gente ensina mais coisa para ele olha o outro usando o banheiro pé da criança ou educação viu interessa a gente é bom nós somos bons aqui a gente está ajudando essas crianças então ó olha que bonitinha a mãe a gente vai ter outro ataque zumbi eu não acredito não é possível não pode acontecer isso o último gente vocês tem que assistir o episódio para vocês verem a merda que deu bom nossa mas foi uma bagunça aquilo foi uma bagunça vamos ensinar essa menina a usar o troninho enquanto o pai não chega não não quero ela não tá só tem como ser o arquibaldo tá bom então vem é vamos proteger essas crianças aqui vamos ensinar ele a falar ah não ensinei o outro menino a andar então vamos ensinar esse menino a andar gente eu acho tão bonitinho animação desses três deles dormindo nossa acho muito bonitinho a gente tem que arranjar essa relíquia gente que que a gente vai fazer eu vou fazer o seguinte antes dele voltar para o colégio eu vou postar esse eu vou encerrar o vídeo antes e vocês vão comentar como é que eu arranjo isso porque eu juro que eu não sei eu não sei olha só relatório ok do tim como assim que absurdo então vamos lá para encerrar o episódio gente para encerrar o episódio vamos servir jantar porque agora a gente tem um filho né a gente tem um filho então vamos fazer a comida aqui ai ganhamos dinheirinho extra gente a gente tá começando a ficar um pouquinho rico e eu queria muito gente o zumbi usa sombrinha não é possível eu tô querendo fazer alguma coisa que esse zumbi usa sombrinha gente dá na cara dessa menina tô me irritando com esse negócio já esqueci de desligar a lua gente mas ok gente agora eu desliguei esses zumbis vão parar de aparecer tá vamos servir essa comida nossa nossa casa já pegou fogo se bem vamos então aqui você que tá acompanhando a série você que não tá acompanhando depois vocês correm lá e acompanham os episódios que já saíram da gente outro zumbi meu deus quando teve ataque zumbi da outra vez a gente ficou com uma maré de azar meu deus que que é isso a gente ficou com uma maré de azar gente que ó assista o episódio lá pra vocês verem o episódio sem ser o de antes o de antes tá se é que vocês me entendem deixa ele comer isso aqui então e é o seguinte gente vou colocar ele pra dormir tá e eu vou encerrar o episódio por aqui porque eu quero muito ver que que é isso o daniel que tem que fazer aqui ó o daniel já até acordou eu vou colocar ele pra comer aqui cadê eu não consigo nem enxergar a parada ele vai comer aqui tá depois ele vai comer depois ele vai guardar as sobras e depois ele vai fazer lição de casa dele que tá atrasado tá ok gente é o seguinte então nessa chuva nesse ataque zumbi que eu esqueci de desligar a lua eu vou encerrar o episódio aqui tá gente só pedir o seguinte me contem nos comentários como que eu faço esse negócio do daniel aqui que eu juro que eu não sei tá que eu quero muito fazer isso pra levar pro colégio dele eu vou procurar saber aqui também tá ok gente obrigado por quem assistiu tá quem não deixou o like deixa o like aí pra ajudar o canal quem não é inscrito se inscreva lembrando que tem série de decimis 4 na cidade aqui tem bastante vídeo aqui no canal gente não deixa de se inscrever e dar uma chance aqui pro canal tá eu vejo vocês numa próxima e eu fico por aqui fui